Música Música E hora Boas pessoal daqui a quem fala é o Putkpa e sejam bem vindos a mais um vídeo na nossa série de Uncharted Pessoal desde já peço desculpa de ontem os vídeos não terem saído com som mas era para vocês saberem que o Putkpa está de volta ao Youtube pessoal não vou enrolar muito neste vídeo até espero que esteja com som eu agradeço a todos o apoio desculpem lá não ter havido som estamos aqui com uma nova série Uncharted espero que gostem espero que comentem e partilhem façam isso tudo e agora e agora vamos e agora vamos e acho que eu me enganei mas pronto tudo me enganei e vou ter que morrer agora porque eu me enganei né porque aqui não sobes não é neite não é neite não sobes aqui né pois se não sobes aqui estou chato vou ter que me mandar lá no pinhacho para ver vou ter que me mandar daqui ok vamos tentar outra vez não já dá já será que é por aqui ai 1 vou ter que me mandar Sim, vou mandar na mesa. Vem, manda-te lá para ganhar. Pessoal, eu tive de mandar porque eu não sei se é para descer ali ou não. Ei, trouxeste o que eu te pedi? Sim, está escondido ali, debaixo da mesa de trabalho, ao que é dos caixotes. Ótimo, obrigado. Ele diz que dá para descer, mas aqui não dá para subir. Mas aqui não dá para... Ele diz que dá para subir, mas aqui não dá para... Aqui não dá para... Aqui não dá para... Como é que ele quer que eu... Por ali. Não dá. O que dá é para eu cair, ó caralho. Só que era a partir daqui. Só que era a partir daqui. Estou a ver. Está dentro da mesa. Estou a ver, dá no trabalho da mesa. Estou a ver. Estou a ver, não? Ele não dá para... Não dá para coisar. Como é que ele quer consumir uma coisa que não dá para... Como é que ele quer consumir uma coisa que não dá para coisar? Se tiver um caixote seu! Oh pessoal,você já virou alguma coisa? Eu não vi nada ainda,você já virou alguma coisa? Se for assim virou alguma coisa,por favor digam-me! O que é que acho que não? Ok,vamo tentar para trás! Ora,cá está,não gostou nada! Ah,sou por aqui! Já estão a falar antes! Olha lá,caralho! O que é que tem aqui? Será que tem cuidado? Depois vamos já ver o que é que tem! Bingo! Agora vamos à ação! O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Ó meu,tá fixe! Ei,liel,tá fixe! Deve ser bem? Estou a ver? Estou a ver se é assim! Agora voltamos pouco,se é assim! Estou a ver se é assim... Feito esse vídeo para estar ali com certeza. Não dá para saltar de ali para ali. Como é que ele quer que eu salte ali para ali? Olha olha. Ali está a cela Como é que eu sou para ali? Como é que eu vou Como é que eu vou mandar Ah, espera aí, espera aí Eu já sei Cá vou eu Plankar com carassos Eu já sei Posso deslizar por ali abaixo, prender a corda naquele posto? Provavelmente. What? Como é que eu caí malta? Vocês explicam-me como é que eu caí? Haha! Espera só até contar isto ao Sam! Sima é aqui a caminho! Tchau! 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 e eu pensava que a prisão moderna era má. Ler pessoal já sabem, eu vou pôr assim, vocês leem, dão uma pausa no vídeo para quem quiser ler. Eu vou pôr assim, eu vou pôr assim, eu vou pôr assim. Eu vou pôr assim, eu vou pôr assim, eu vou pôr assim. Eu sei que ele se agarrava a tudo, afinal, ele se agarrava. Acredito que este lugar ainda está de pé. Os espanhóis sabiam construir prisões robustas. Quantos piratas terão morrido aqui? Ok, não vou mentir. Isto é mesmo fixe. Eu vou pôr assim, eu vou pôr assim, eu vou pôr assim. É pena o Sam estar a perder isto. Não, 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 não. Não. Não caralho é para ali mano tem ali uma coisa para agarrar oh seu burro. Ora cá está, a cela do Burns. Cela? É mais uma suite. Ok, por onde começar? Estes gatafonhos e riscos têm de significar alguma coisa. Sol e a lua, símbolos alquímicos para ouro e prata. Espera lá, vi qualquer coisa parecida na carta. Ok, vamos ver a nota. Ah, bem isto é parte do símbolo. Ah, fez a outra metade. Então... Assim é melhor. Ok, tenho um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo do escorpião. Não é isto. Este também não. Se calhar devia ver a carta outra vez. Bem, olha-me só para isto. Está aí a Cristão Dimas. Digno Factis Recipimus. Digno Factis Recipimus. Bala! É melhor ter cuidado onde ponho os pés. Vamos ter. O que está agora? O que está acontecendo hoje? Não dá-nos balanços e vais para ali. Não dá-nos balanços e vais para ali. Dás balanços e vais para ali. Tchau. Tchau. Já quero ver o Raif a fazer isto. Lá se foi o meu ombro. Desculpa lá pessoal, já está. Olha o Vargas. Quer uma percentagem? Quer uma parte? Eu dou outra parte. Caralho. 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 Não, 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 não. Caralho. 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 Sim, já gosto mais. Sim, já gosto mais. Sim, já gosto mais. Se há alguma pista lá escondida, não dê por ela. Certeza? Procuraste no sítio certo? Mas se calhar escapou-me alguma coisa na carta. Pode ter havido outra torre que tenha ruído há séculos. Pois... Existem mapas deste sítio? Tipo uma planta? Talvez. Há um monte de pastas velhas. Ok, boa, boa. Investiga-se e vê o que consegues descobrir. Entretanto, eu falo com o Sam. Ele é o nosso perito em Avery. Talvez ele consiga perceber esta confusão toda. Certo, eu o vou ver nas pastas. Vira-te. Ok. Quando acabar-se de falar com ele, vem ter comigo. Está bem. Gringo, se te apanha a lutar mais alguma vez, vais para a solitária. Mas um belo ator, Vargas. Parece tão bom como eu. Olha, o que eu posso dizer, hein? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas quando estás ganando. Para ti, hein? Porra, eles deram tu mesma série. Estás bem? É apenas mais um dia de trabalho. Anda. Ei, uuuh. Não me vais manter em suspenso, pois não? Tu tinhas razão. Não, nós tínhamos razão. Agora só temos de encontrar o Rafe. Ah, o Rafe. Não, não, não. Começes, por favor. Oh, Vala. Como disseste, nós conseguimos. Eu e tu. E agora é que aparece este ricaço de merda? Quanto tempo andámos a tentar entrar? Tínhamos alguns contactos. Não tínhamos nada, ok? Nenhum. Quer gostes ou não, sem Rafe, sem Vargas, não teríamos entrado. Falando no Vargas, temos um problema. Que tipo de problema? Deixou-te entrar na prisão antiga? Sim, sim, deixou. Muito bem. Depois de ler a carta. Então, e o que é que ele sabe? O suficiente para criar uma parte. Merda. Rafe, se mais alguém descobrir isto... Eu trato disto com o Vargas. Não te preocupes. Por agora, vamos tratar de assuntos mais importantes. Ok. Vamos para um sítio um pouco mais... Privado? Muito bem, estamos sozinhos. Ok. Então, o que é que temos? Oh, merda. Ei! Posso? Tenho cuidado, ok? Madeira, com embutidos em ouro e prata. Muito bem feito. Está louca. Por que é que um dos homens do Évary teria tanto trabalho para esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo é a representação de Jesus. E não é Jesus. Tens razão. Não tem coroa de espinhos, não está pregado à cruz. Bem, se não é Jesus, então... Leia a inscrição. Digna factis recipientus. Recebemos... Recebemos a recompensa de vida das nossas obras. Sim. Olha só. Há benefícios em crescer no orfanato católico. É o São Dimas. Sim, o ladrão penitente. Mas qual é a ligação? Pessoal, vamos partir do princípio que eu nunca fui à catequese. Ok. Durante a crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões. Ok? Um deles ridicularizou Jesus, mas o outro, este tipo, foi penitente. Ele aceitou o seu castigo com humildade. E Jesus levou-o para o paraíso? O ladrão penitente. E há? Foi. Tu já descobriste? Existe uma catedral de São Dimas. Na Escócia. E o Avery foi visto pela última vez na Escócia. Não pode ser uma coincidência. Não. Sabem, eu tive dúvidas em relação a vocês, mas... Vamos ter com o Vargas para sairmos daqui. Eu... Deixa-me adivinhar, foi este o tipo com quem implicaste? Ah, não sabia que ele tinha tantos amigos. Eu disse que não havíamos terminado. Olha, já nos ganaste, ok? Muito tarde para falar. Quem não sai? Ei, sabe o que... Tu não te metas. O que é que está acontecendo? Ah! E aí, vamos lá! O que foi, cabrão? Seja! Ajuda! Boa noite! Deixe! O que não vai ocupar? Rompam sua carinha, chula! É hora de irse, gringo! Sam, eu preciso ir de cima! Estou morto! Ei, ei, larguemme! Está bem, espera! Já basta de falar! Alguém mais precisa que lhe recuerde as reglas? Aline-se! Que é isto? Dá-me! Andes a contrabandear? Vargas... Calha-te! Que penses que és? A su celda! Traime a los gringos de mi oficina. Tu? Deja-nos! 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 Demoraste o teu tempo! Quase que morremos, sabias? Ainda podem morrer? Vargas? A sério? Oh! Eu não encontrei nada! Deve estar no trator! Então? O que posso dizer? Tive uma educação cristã! Ando sempre com uma! Pia-dinha! Ei, ei, ei! Não vale nada, ok? Achas que sou idiota?! Ok! Queres renegociar na boa! Não hajas como um bandido do terceiro mundo! Agora guarda a arma! Hum! Obrigado! Estamos dispostos a dar-te... 10%! Quero metade! Nós é que fazemos o trabalho quase todo! 20! E nunca o encontrarás sem nós! 25! Partes iguais! 25! Parece-vos justo? Consigo viver com isso? Sim, claro! 400 milhões é fácil de dividir por 4! Parece que temos um acordo! Sim, temos um acordo! Muito bem! E se me voltares a enganar... Porra! Está resolvido! Mas tu estás completamente maluco! Quê? Queres descobrir? O que é que estamos a fazer? Estamos a seguir o plano! Isto fazia parte do plano! Siga-me! Anda! Anda! Raios, departam! Raios, para onde estamos a ir? Para o farol! O barco tens disse que o barco está mesmo sob o farol! Mas... vai para lá! Não sei! Vamos sair e tentar perceber! Sem saída! A janela! Deita-me! Dá-me uma ajuda! Não vejo o farol! Para como estou a afastar dos dois guardas! Não vejo o farol! Para como estou a afastar dos dois guardas! Não vejo o o farol! Não vejo o ar!!! Não vejo o o o o o o o o dos! Não vejo! Não vejo os atos! Não vejo tem que esperar! Não vejo! Não vejo! Especialmente! Ah! O que é isso? Merda! Como é que tem saída? A saída é de emergência! Leite, me ajuda a subir! Vamos, Sam! Já, depois de ter! Certeza? Certeza! A sério? Ok... Aí, tempo! Obrigado! Há ali, uma palestra, desviata! Não me pariste! Ok, temos de empanhar o Rey. Presta. Não confias nela? Confio. Não tem certo ponto. Aqui é uma conduta a dar. Ajuda-me a empurrar. Ele vai-se embora sem nós, não vai? Não se nos despacharmos. Vá lá, depois de ti. Estou por todo lado. Pois bem, com a rua. Ok, parece tudo. Espartam este sítio, parece um labirinto. É como se não quisessem deixar-nos ir. Depois desta, vamos ficar longe das prisões uns tempos. Parece muito bem. Vá lá, amigo. Um... Agora é... Vou orar. Baixa essa escara pra nós. Tá? Deixa o farol. Como eu disse, você é planina. Por aí não nos estai, só. Entrou-nos bem de aqui. Sim, sim. Deve-me ir para cá. Onde haremos? Onde está? Vamos! Vamos, vamos! Vamos. Vamos, vamos! ق Asco! Sim! Zem! Espacia, não fica aí! Zem! Ana! Eu posto! Agarrá-te! Ana! Zem! Não! Segura-te! Segura-te! Zem! Dê-me um outro braço! Vá mais! Não! Zem! Temos de bazar! Não! Ele está lá em baixo! Não! Ele morreu! Anda! O barco está logo a seguir ao muro! Não! Não posso! Não posso! Não posso achá-lo! Nate! O teu irmão morreu! Ou vens comigo ou juntas-te a ele! Não faço! Como quiseres! Zem! Meu Deus! Não! Não! Merda! Não! 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 Meu Deus! Ok! Ok! Entendi! Ansel! Ok! 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 ia E pronto, só é assim, foi assim o primeiro episódio. E pronto, só é assim, foi assim, foi assim. E pronto, só é assim, foi assim. E pronto, só é assim, foi assim, foi assim. E pronto, só é assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E bem pessoal, vamos terminar por aqui. Espero que tenham gostado, já sabem, se gostaram deixem like, partilhem, comentem, mas é isso, até ao próximo vídeo e fui. Beijinhos à prima. Tchau. 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 Tchau.